Pedro do Flamengo acusa o preparador físico Pablo Fernandes da comissão técnica de Jorge Sampaoli de ter agredido dentro do vestiário após a partida contra o Atlético Mineiro com um soco no rosto. A briga teria começado no vestiário, quando o argentino questionou o atacante brasileiro por ter sentado no banco ao invés de continuar aquecendo após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha durante a partida. Depois de ser cobrado pela atitude, Pedro retrucou o preparador físico e o agrediu com um soco no rosto. O elenco de todo o elenco saiu em defesa do jogador que pressou queixa em uma delegacia de Belo Horizonte. Pablo Fernandes, o preparador, também compareceu à delegacia para dar versão do caso.